Para terem o tempo aqui, já vão ganhar um presente especial, só que o tempo dele foi de 12, quanto? 12, 12 segundos, será que dá? 12 segundos? Vamos lá, eu quero ver, hein? E ele vai tomar a Chopin Metro aqui depois do campeão que fez aí em 12 segundos nesse ano. Vamos lá meninos, eu vou fazer aqui a contagem regressiva e atenção, preparou e não foi, vocês podem começar. E agora, prepara o nosso som da tulipa aí, porque os homens vão tomar Chopin Metro na Oktoberfest de Blumenau, o último Chopin Metro aqui dessa edição de 2019. E agora, vamos lá, atenção, preparou, foi! E agora, vamos lá, atenção, preparou, foi! Pronto! Tomaram tudo aqui, ó, secaram as tulipas, hein? Não deixaram nada, nenhum deles deixou nada, hein? Parabéns! Parabéns aí, parabéns! Ou nenhum deles deixou o Chopin, né? Todos deixaram nada, na verdade, essa é a frase correta, né? Exatamente! Vamos lá, então, começar com ele aqui, de Curitiba, né? Paraná, valeu ou não valeu? Não valeu! Não valeu, ele babou, né? Eu vi, eu vi, eu vi de lá babando. Babou, tá todo babado, tá molhado aqui, chega, tá encharcado aqui. Eita, nóis, seca ali, ele pega aqui, ó, seca aqui, pronto, pronto, seca. Obrigado aqui pela participação. Ele babou ou não babou, Pris? Babou! Babou também, não valeu, de... Como é que é o nome da cidade? Guarapuaba, Guarapuaba, exatamente. Obrigado pela sua participação. A sua cidade no Paraná é... Como é que é a cidade lá, os nomes? Mil Branco do Sul, no Paraná. Valeu ou não? Babou. Babou também, babou. Não pode babar. Rio de Janeiro agora, vamos ver. Eu acho que vai ser o campeão aqui da noite, hein? Eu acho. Valeu ou não? Valeu! Valeu! É isso aí! Parabéns! Será que bateu os 12 segundos? Eu não sei, tem que aguardar o tempo. Foi menos de 12. Até foi recorde histórico, né? Vamos aguardar, então, os tempos. Valeu ou não valeu ele? Não valeu, valeu. Sabou, Campinas, né, São Paulo? Mas o colete é seu de presente. Pode levar pra casa aí o presente pra você levar lá pra Campinas. O Curitimano aqui. Último, a esperança pra ter uma disputa aí de primeiro e segundo lugar. Valeu ou não? Não, valeu. O que aconteceu, Rodrigo? Babou na hora de tirar a Tulipe. Tirou a Tulipe e babou. Tá babado aqui também. Pode levar o colete pra casa também, tá bom? Obrigado pela sua participação. O Paulinho tá finalizando aqui os tempos. Olha só o tempo do campeão. Quem vai fazer a entrega vai ser a nossa primeira princesa. Por favor, Sabrina. E que luse. Faça a entrega aqui do primeiro lugar. Para ele que fez o tempo de... Olha, faltou 10 segundos pra ele ganhar aqui do campeão que vai subir já já no palco. 22 segundos. Vamos aplaudir o Victor do Rio de Janeiro. O campeão. É ele. Parabéns, Victor. Foi muito bem. 22 segundos, olha. Foi, não babou. Tá sequinho aqui em cima do palco. Parabéns. Obrigado. Valeu, Victor. Obrigado aqui os homens também. Os paranaenses aqui que encheram o palco, né? Obrigado aqui a todos do Paraná. E agora... Vamos ver aqui o momento especial no Shopping Metro. Estou ainda com a presença aqui do vovô e da vovó Chopão. Da nossa realeza que amanhã se despede. Lá no Aizema Viergar tem as 8 da noite. Hoje e amanhã elas estão aí representando a nossa Oktoberfest 2019. E quem será a nova rainha? Quem será a nova primeira princesa? A nova segunda princesa? São 10 candidatas. Amanhã a gente vai estar lá. Não sei se vai ter choro ou não. Hoje vocês também vão tomar Shopping Metro. Não ia ser hoje. Não ia ser hoje.